Me chamaste para caminhar Me chamaste para sempre seguir-te e não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na fuga, esconder-me longe de ti Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seducido É difícil agora viver sem saudades de ti Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Tu amarei, Senhor